Tira a borboleta, tirei tudo do meu estômago Porque ela não tem luz, elas precisam do encontro ao sol Enquanto o encanto dura, a morte dela nos separa Cada um com um canto livre de escassez Eu só queria um dia bom, tudo azul, tipo blues Netkin, colho amor, rose e non-scout guns Pode ser que não dê certo e isso não é high school Isso é o folvilão, isso aqui é o fim de escúbido Sei que nada sei acerca disso, tudo além da cerca deles Tudo é da lei, eu sei Faz trezentos meses, cafeína e rainbow Sempre bom, grapes Aqui tá tudo bem, bros Sou estranho, nem grude Lobo, exame, dread wolf Nem explano, nem útil Só procuro refúgio Do contrário, reflux Bom pra quem já fez, tudo o que importa Não é o contexto, eu não tomo Porque sem tu, eu desisto Original root boy, novo jazz bro Eu fui a locaute A lona é tão quente Tudo é confuso e quem nos confunde É quem tá contente Eu fui a locaute A lona é tão quente Mas tudo é confuso e quem nos confunde É quem tá doente Garota, eu vou morar na sua cabeça Se você deixar Checa a habilidade dos meus dedos Nessa saia justa Não entra nessa onda não Olha o chá que ela grita Olha o chá, meu filho, tipo checkmate Antes que ele entalhe e morra Comprou pro veneno o prêmio Não é uma coroa velha Cê não sabe, só vou vendo Onde eu vou é só Freud, salve, porra, salve mesmo Que eu deixei meu salvo em casa Fábrica de gelo Tão ingênuo, tão me vendo O gênio faz pedido Nós em quais milagre daram o mesmo Somos o departamento Brother, se você se aproximar Do meu apartamento Te prometo Vou achar você com uma faca dentro Mano, eu sou da paz Eu não sou humano violento Claustrofóbico Eu não caigo nesse saco preto Chato mesmo é ter que disfarçar Ao ser o mesmo Enquanto alguém fingir ser eu Amor, devolva-me inteiro Eu fui a nocaute A lua não é tão quente Tudo é confuso E quem nos confunde É quem tá contente Eu fui a nocaute A lua não é tão quente Tudo é confuso E quem nos confunde É quem tá doente A lua não é tão quente 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 A lua não é tão quente